Olá, boa tarde. Exposições, oficinas, palestras são algumas das atividades da nona semana nacional de ciência e tecnologia que é realizada em mais de 500 municípios. Em Brasília o evento se concentra no pavilhão de exposições do parque da cidade e a repórter Carolina Monteiro mostra um foguete construído com garrafa PET, movido a água e ar comprimido. Criar um foguete com uma garrafa PET ou um carrinho com a ajuda de um balão, quem explica como isso é possível para a gente é o professor de matemática e colaborador da Agência Espacial Brasileira, Jaime Antunes. Então, professor, como é que funciona esse foguete com garrafa PET, essa garrafa de refrigerante de 2 litros? Esse foguete funciona com o mesmo princípio de funcionamento dos foguetes que a Agência Espacial produz. Só que em vez do combustível sólido, no caso desses foguetes, a gente usa água e ar comprimido. A gente faz esse foguete usando duas garrafas PET e papelão, já vem um reaproveitamento aí de materiais e a gente monta esse foguete numa oficina aqui no estande. E no caso, o carrinho movido a balão, como é que ele funciona? O carrinho movido a balão é o mesmo princípio também do foguete, desses foguetes que a Agência Espacial produz e o nosso combustível vai ser o ar. A gente faz esse carrinho com papelão, usa canudos, palitos e a gente enche o balão. O ar sai para trás e empurra o foguete para frente. E tudo é feito por quem visitar, que é o estande, é feito na hora. Isso, a gente tem oficinas aqui durante o horário de funcionamento da exposição. E por que é tão importante você estar aproximando a comunidade dessas experiências, trazer para os alunos, para as crianças e adolescentes, os experimentos, a ciência na prática, para dentro da escola, enfim? É, isso aí passa primeiramente pela capacitação dos professores que a Agência Espacial faz. Eu, no caso, eu fiz esse curso de capacitação para usar temáticas espacial em sala de aula. Com isso, a gente dissemina, ajuda a divulgar o programa espacial e também trazer esses conhecimentos científicos despertando talentos para a área de tecnologia, para o nosso país. Então, essa seria a importância de ter essas atividades em sala de aula, nas diversas disciplinas. Porque, às vezes, tem pessoas que pensam só na área exata, física e matemática, mas não, pode ser usada em todas as disciplinas. Muito obrigada pela sua entrevista e mais informações aqui no estande da Agência Espacial Brasileira na Semana de Ciência e Tecnologia ou no endereço eletrônico www.aeb.gov.br. Carolina Monteiro, para a TV NBR. E a abertura oficial vai ser feita pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, hoje, às 3 horas da tarde, no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, em Brasília. E você pode acompanhar a cobertura completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia pelas redes sociais. Acesse youtube.com.br tvnbr, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.